Não, não! Não, não! Vocês estão fazendo o Chim em casa! Não, não, não! Vai, vai! Bota ele! Vamos! 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 Bota ele! Bota ele! Vamos lá! Olha! Agora eu vou matando esse cara na inteligência Cê sabe que no rap meu truta eu tenho essência Até porque cê sabe que aqui eu vou te ver Eu vou só te bater e você não vai te debater Sabe meu parceiro, porque você não é inteligente Até porque cê sabe que eu sou mais complexo Sem maldade sua rema é sem nexo Sabe meu parceiro, que aqui é na nevada Você é só se paga, mas não manda nada Sabe meu parceiro, porque você não vai tocar Sinceramente você vai apanhar Porque cê tá ligado que aqui eu sou herói E cê tá ligado que eu vim lá dar mais por nós Porque cê tá ligado que aqui é na nevada E cê tá ligado que eu não tô de brincadeira Alô, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Aê, meu irmão, meu irmão Viva as empresas É histórico, que nada Cê tá achando que manda improvisada Mandando aqui nem um bom jeito ou aqui de nevada Cê vem falando aqui que não se esquece Não tá de brincadeira, pelo visto que não parece Não manda nada e não tem que tomar aqui na boa Cê vai vendo que agora não tá na terra da caroa Calou que nada mais por nós aqui no Concepter A batalha que cê representa eu ganhei antes que você Vai ser ruim e ele vem falando de cesse E agora eu vou na batalha aqui na zona leste Não tô te entendendo porque você é meu plec Fazendo um fogo de Detroit aqui no Concepter Vai ser ruim, vai tomar no cu, eu sou estranho Vai perder para mim, cê sabe que é que eu te ganho Então vocês já sabem que agora Não precisa ir me ver muito porque cê sabe que isso vai embora Palmas, palmas É isso, vocês vão manter meu respeito Só que meus amigos Vamos para a votação rápida e rasteira da forma que aconteceu Valendo para o Sol com vontade Valendo para quem gostou das imãs do Azevedo Palmas, viu? Pode ficar à vontade Não é, não precisa nada Diferentemente, valendo para quem gostou das imãs de Pires Pelo menos ao vivo das Pires, zoa a zero e tudo que vai Pelo menos ao vivo, pô, então vamos manter a vibe, família Vamos fazer uma pressão para os caras sentirem, vai dar muita rima Depende de nós, depende de nós É o DJ Paul, aquele jeitão Ué, 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 ué Tem rit, tem sasé, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Vindo, vamos citar que é tem sasé, tem rit, tem sasé Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Aí, aí, uh, uh, uh 3, 2, 1, viva! 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 3, 2, 1, viva!